Então, minha gente, nós estamos aqui neste sábado, dia 15 de junho, 2024, na trilha do Velho de Noiva. 2024? É. Não é 2024 hoje, não? Um ano, não é, não? Nós estamos aqui na trilha do Velho de Noiva, Clube Parque das Cachoeiras, Dá licença, amor. Ó, ficou na minha filha. É a sua paixão, né? Nós estamos, aqui é eu, meu querido, a Dominique, o Eric, a Cristal, o Lucas e a Alice, nossos visitos. Vieram lá de Vitória para nos visitar. E dar um passeio aqui, a Eva, Patinga, Minas Gerais. Já lá, eu queria que você me dar de Eva, vlog, beijo. Vieram lá. Vieram lá. Obrigado.